Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, isso vai depender de que horas você vai assistir o vídeo. Mas então, para começar, o nosso trabalho tem por título estabelecimento de um protocolo de fermentação sólida do farelo de arroz utilizando o premix fermentado. E nosso objetivo foi definir um protocolo de fermentação sólida para farelo de arroz utilizando o produto comercial fermentado e a sua vez monitoreando o pH ao longe do tempo. Tá, mais só um minutinho aqui. Perfeito, vamos lá. Bom, o fermentágua, ele vem em apresentações em pó, é um cor branco, mais ou menos tipo creme. A mistura se faz em água e ingredientes utilizados são de baixo costo, é dizer, em nosso caso, o farelo de arroz e ele tem seu fim em substituir parcialmente aquelas rações convencionais, que são de alto costo para animais aquáticos e de qualquer tipo de estágio, seja peixe, seja camarão. Além disso, esse produto aqui contém aminoácidos, ácidos grácidos, graços, desculpe, peptídeos, substâncias doactivas, ácidos fenólicos e bases nucleicas. Ele tem duas duplas de função, ser parte do alimento, que tem certa similitude com o farelo, desculpe, com o alimento comercial e também ele serve como bioremediador. Na parte de bioremediador, ele aumenta o soplânton para gerar potíferos, copépodos, artêmia, sabe, muitos micro-organismos no ambiente. Dentro das unidades experimentais, se utilizaram recipientes plásticos de 3 cm por 20 cm, farelo de arroz, que foi peneirado a 250 micras, água de ionizado e o premiz, que é o fermentaco. Para fazer o fermento, se utilizou uma proporção 1 para 1,5 e 0,025. Isso quer dizer que 1 vai representar 200 gramas do farelo de arroz, aquele 1,5 são 300 ml de água de ionizado e o valor 0,025 são 5 gramas do premiz. E uma vez feita, uma vez feito ou fermentado, eles foram colocados na estufa a 30 graus. Além disso, antes de colocar na estufa, os potes foram cobertos com papel fio e com a ajuda de uma argulha, se fizeram pequenos furinhos. Na preparação do fermento, foi a seguinte, primeiro se pesou no pote o farelo de arroz, depois a água de ionizado, que foi 300 ml, e, por último, o premiz fermentaco, 5 gramas. Para fazer essa mistura, foi a seguinte, dentro do pote com farelo, se colocou o premiz fermentaco, para depois colocar a água de ionizado, fazer a mistura bem feita e cobrer com papel firme para ser colocado na estufa a 30 graus. Enquanto o pH, para fazer a primeira amostra do pH, que foram em 0 horas, a 24 horas e 48 horas por último. Se tirou 10 gramas da amostra do fermentado feito e 10 ml de água de ionizado, se dissolviu tudo e ficou mais ou menos assim, ó. A imagem na parte direita é o pH-metro, que é a marca TEC11 e o M. Os dados do pH foram de 0 a 48 horas, nos testes. E temos ali algumas barras aí, que eles amostram como o pH vai descendo à medida que vai se fermentando na estufa a 30 graus. Dentro das 24 horas, temos aí uma imagem que amostra que eles apresentaram fongos. E nessa imagem aí, é um fermentado às 24 horas, e ele apresentou ainda mais fongos do que dentro das 24 horas. Dentro dos dados estadísticos, a nova e as meias comparadas pelo teste de Turquê, a um nível de significância de 5%. Bom, esses dados foram feitos com software estadístico 10.0. E em quanto às conclusões, se concluiu que, em relação à textura, as proporções utilizadas foram ideais. É dizer, a proporção 1 para 1,5. Havia excesso de umidade dentro das amostras. Talvez por isso também apresentou, antes das 24 horas, fongos, amicélios. E outra coisa também pode ser por falta de excesso. Dentro das observações, se pode dizer, por que se escolheu essa proporção de 1 para 1,5? É porque na proporção 1 para 1, tinha esse efeito aí. Tinha uma forma tipo areia, mais que tudo, o farelo de arroz não se misturava bem com toda a água desionizada. E para a proporção 1 para 2, ele ficava com muita água, sabe? e apresentava fundos antes das 20, 18 horas. Então, essas proporções aí estavam erradas. A melhor foi 1 para 1,5 com que a gente trabalhou. E ficava assim. Nas recomendações, se pode dizer que, para outros testes, é melhor esterilizar a farinha de arroz e a água desionizada em autoclave. Para melhorar a sepsia e reduzir possíveis micro-organismos. Também se pode dizer que reduzir a proporção de água para diminuir a umidade e a proliferação de fundos. É por isso que se nós trabalhamos com 1 para 1,5, se poderia trabalhar com proporções de 1 para 1,2. E, enquanto a os graus que vai estar na estufa, baixar um pouco a 28 graus, mais ou menos. Em agradecimentos, eu agradeço pelo apoio à FAPESC 2020, TR728. Também eu quero agradecer à Universidade Federal Santa Catarina, da pós-graduação à agricultura. Agradeço também ao laboratório de camarões marinhos. Agradeço também ao professor Felipe do Nascimento Vieira, à professora Sheila Pereira Dutra e à estudante Maria Arau, que foram parte também desse processo aqui para realizar esse projeto. muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, um abraço. Tchau.